Oi pessoal, hoje eu vou fazer um sabão líquido com a base, uma base sem cheiro de óleo pessoal é uma que tem no canal de óleo de girassol, vai ser um sabão sem cheiro de óleo então eu tenho aqui os meus ingredientes que eu vou mostrar para vocês que vai ser super cheiroso e com toque de amaciante que eu vou usar 500 ml de amaciante, vou usar 500 ml desse desinfetante também que é muito cheiroso ele é de lavanda mas a cor não é daquela cor de lavanda não, mas é de lavanda e vão usar dois litros de óleo, dois litros de água pessoal, dois litros de água para dissolver porque a minha base está bem grossa e aqui eu tenho um litro já de água já fervendo é que eu vou dissolver aqui nesse sabão, 250 gramas de sabão em pó aquele sabão em pó lavagem perfeito, é muito bom então vai ser um sabão líquido super cheiroso e com toque de amaciante, muito bom pessoal mas antes eu já peço, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho que é para receber toda a notificação quando eu postar o vídeo pessoal olha aqui minha base olha como ela está bem bonita, bem encorpada, bem grossa mesmo então eu vou logo dissolver esse sabão aqui a água estava fervendo, que é para dissolver bem mesmo o sabão em pó um litro de água aqui aí eu vou mexer até dissolver todos os gruminhos aqui do sabão e ele é muito cheiroso, vai ser um sabão líquido pessoal, muito cheiroso mesmo porque eu estou usando tudo aqui, que é para deixar um sabão perfumado olha, já dissolveu todos os gruminhos, que não está mais assim assim como se tivesse areia no fundo, mas não então agora eu vou colocar os dois litros de água logo aqui na base e mexendo sem parar aqui o o o a lacinha aqui vou colocar só esses dois litros de água mesmo dissolver todinho, vou mexer mais um pouco e agora eu vou colocar o sabão líquido aqui o sabão que eu dissolvi aqui ó, foi todo dissolvido, não ficou nada na baseira bem dissolvido mesmo ó, já fica com a corzinha azul, já engrossa o produto agora eu vou colocar 500 ml do desinfetante muito bonita essa cor vai ficar muito perfumado esse sabão aqui ó, e já está grosso já quantos miligramas tem aí? isso aqui é 500 ml aqui, ó 500 ml de amaciante vai ficar bom demais e quando a gente tem a base pessoal, fica tão mais fácil de fazer o sabão não demora nadinha você já faz o seu sabão pra lavar roupa e e muita roupa porque tem essa bacia cheia já é um sabão especial pra roupa, né? é muito bom aqui, ó olha só que lindo que tá mas eu vou colocar mais uma gotinha de corante aqui e vou colocar 50 ml de álcool pra conservar o sabão ó, esse álcool é 70 ml ó, só 50 ml mesmo eu nem vou colocar o bicarbonato porque ele ainda vai engrossar então não precisa olha que lindo que tá pessoal muito bonito agora eu vou colocar mais gotinhas aqui o corante fica a critério, né? é, só bota se quiser se não quiser não tem problema não fica que ele já tava ficou com a corzinha já pôs mas eu só quero acentuar mais um pouquinho olha só vou até deixar nessa cor que já tá bom agora eu vou pegar aqui pra vocês verem a consistência que ficou olha só bem grosso já e a cor, olha só a cor maravilhosa pessoal muito fácil de fazer quando já tem a base é muito fácil fazer rapidinho você faz o seu sabão deixa no assim, no perfume que você quiser você escolhe assim um desinfetante você acha bem cheiroso é só colocar e pronto fica maravilhoso é fumado mesmo um amaciante também cheiroso da sua preferência ave maria e você deixa o seu sabão maravilhoso olha só e foi bem rápido como vocês viram gente bem rapidinho foi feito esse sabão não demorou nada pessoal muito rápido faça sua base e quando você quiser fazer o seu sabão daquele jeito que você gostar perfumado do perfume que você quiser na sua roupa você compra o amaciante coloca no seu sabão fica uma maravilha pessoal muito bom espero muito que vocês tenham gostado se gostar não esqueça do like se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo tchau